Olá, mais uma noite pessoal. Para aqui está mais uma aula de calinizada. Nós vamos trabalhar um bocadinho o nosso corpo todo, mas vamos ter especial foco nos nossos braços. Vamos fazer alguns exercícios no chão, alguns exercícios de pé, espero que gostem. Bora lá! Primeira coisa que nós vamos fazer, que é pés afastados um bocadinho mais da caladura da nossa ancha e vamos só alançar de um lado e para o outro. Só isto ali. Aqui, boa. Mãe na cintura, olha, costas bem grandes. A única coisa que vai acontecer vai ser que os braços vão vir à frente e em cima. É super fácil, ok? Aqui, braço, estira o meu braço à frente para começar a aquecer. Só isto, para já. Boa! Olha, daqui só. Estica o meu braço lá em cima. E isso. Olha, podemos fazer os dois à frente ao mesmo tempo. Quatro, três, dois, bota. À frente. Aqui. Empurra os púfios lá para trás. E bota. Boa! Agora, quero ir lá para cima. Quatro, três, dois, soco. Os balanços mantém-se, ok? A única coisa que eu queria são os braços. Alternado à frente ao caminho. Bora lá! Um, e dois. Só aqui. Boa! Mantenha, não se esqueça. Mantenha o abdominal. E a portar que as costas vão virar. Sobe. Mantenha, não se esqueça. Mantenha, não se esqueça. Vamos voltar com os dois à frente ao mesmo tempo. Prepara. Mais um. E os dois, olha. Aí. Não se esqueça. Mantenha o abdominal. O seu lado de trás. Estica o tamanho dos braços à frente. Quatro, três, dois, sobe. Boa! Mantenha aqui. Estica. Alterna à frente. Boa! Mantenha aqui. Aqui já salve. Vamos para cima. Quatro, três, dois, sobe. Quatro, três, dois, e vai. Frente, frente, frente. Já sabem o que é que é que é isso? Não já? Agora a nossa subir. Sobe. E estamos a dedicar o nosso aquecimento. Mantenha. Vamos fazer mais um dos pontos desses. Agora, estica. Estica. E começam a sentir agora os vossos ombros a aquecer. Bora lá. E descontrá-los, descontrá-los braços. Só aqui. Olha, primeiro exercício de todos. Super fácil. Pés. Dirigiram bem com mais os bastantes do que a largura da nossa aquecer. Quero, braços se bastantes. E olha, vamos fazer o pé com os direitos. Um, dois, três, sobe. Ok? Tenta. Não vai estar nos braços. É o nosso objetivo agora, durante estes próximos exercícios. Pode ser? Olha. Estica. Deixe. Um, dois, três, sobe. Um, dois, três. Boa. Deixe. Não se esqueça. O rabo vem lá de trás. O joelho não passa à ponta do pé. Olha. Aceleca. Easy. Sobe e desce. Ok? Boa. Pés. Sobe. Desce. Sobe. Mais dois. Mais um. E olha. Surpresa. Fica. Leve-nos com o pelo. E olha. Sobe. Força no vosso abdominal. Atenção. E olha para o braço. A subir e a descer. Aguenta. Vamos sentir queimar o ombro. Pica. Boa. Sobe. 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 Está quase. Está quase. Bora lá. E olha. Sobe. Braço ao lado. E agora é diferente. Mais. Um, dois, três, quatro. Desce. Toca. Desce. Sobe. Um, dois, três, quatro. Vamos fazer exatamente a mesma coisa. Rápidos. Uma. Duas. Três. Quatro. Boa. Desce. Sobe. E olha. Fica. 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 Já sabem bem o quê? Sobe e desce. Atenção. As vossas costas têm de estar direitos. Ok? O rabo tem de ir para trás. Bora lá. Mantém. Mantém. A gente quer que descansar. Bora lá. Sobe e desce. Boa. Força. Quatro. Três. Dois. Sobe. Sobe. Vamos voltar a ir rápido. À frente. Desce. Uma. São oito. Oito à frente. Oito. Lá para cima. E depois voltamos ao nosso conflito. Sobe. Desce. Sobe. Aí. Boa. Mais uma. Pior. Fica. Sobe. 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 Não se esqueçam. Mostra que agora não começaram a ficar ligeiramente cansados. Agora sim. É que temos de aguentar. Ok? Fica. Bora. Está quase. Isso. Força. Quatro. Três. Dois. Só mais um. E olha. Descortar. Ótimo. Então agora. Vamos para a nossa colistão. Ou para a nossa carpeza. Para vocês estiverem aí em casa. De maneira. É possível estar confortáveis. Sem fazer duro. Descortar o peso. Para os próximos exercícios. Vamos estar. Em posição de fresca. E vamos descer e subir. Ora. O que é que eu quero aqui? Pode ser com os dois no chão. Ok? E eu quero isto. Desce. Desce. Sobe. Sobe. Vamos começar por fazer. Alternado. Seja o primeiro. Primeira mão de desce. É a primeira mão que sobe. Ok? Quem quiser fazer. Aqui. Também pode. Serve como fazer com os dois no chão. Está bem? Desce. Direito. Sumo. Boa. Esquerda. Desce. Desce. Sobe. Direito. Sobe. Isso. Esquerda. Y. Sobe. Sobe. Direito. 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 Subir. Aqui. Sobe. Sobe. O nosso princípio é o mochila. Os mires que tiram é o nosso ânimo. Ok? Ora. Desce. Desce. Troca. Faltam duas. Dois. Só mais uma. E depois vamos deitar. Boa. Deita. E olha. Estica o próximo. A frente. Que é. Com sentido de frente. A frente. E olha. Toca. Atrás. E vem à frente. Isso. E vem com as costas. Fazem igual. Sem levantar a cabeça do colchão. Ok? Levanta. Boa. Mais três. E frente. Isso. Dois. Só mais uma. E olha. Volta a subir. Para a posição do trecho. Esquerda. Desce. Desce. Soca. Soca. Desce. Desce. Soca. Isso. Desce. Desce. Soca. Soca. Desce. Se quer mais duas. Bora lá. Mais uma. Boa. Desce. E vamos fazer exatamente a mesma coisa. Estica o lado da frente dos assos. Uma. E vamos. Traz. Soca. Desce. Pins. Entra. Traz. Solta. Mais três. para lá e em frente só mais uma boa e olha, descansa, descontrai descontrai com as costas e isso agora, vamos fazer mais podemos fazer mais destes prepara, olha sope, estica a frente e sobe oito temos o direito depois de caminhar agora, vamos lá atrás, sobe, frente pinça vou até bem olhar por debaixo e me vou deixar porque é para as costas a vossa zona subical está bem neutra vai até aí, sobe e vai à frente atrás temos quatro, ela pode passar agora, vamos lá e olha descansa recupera e agora última música respirar de barriga para cima atenção estes próximos exercícios são ligeiramente mais difíceis do ponto de vista técnico portanto, temos estado super atentos que é para conseguimos fazê-los na perfeição e sem problemas para o nosso corpo então, o que é que eu quero? palmas das mãos viradas para dentro e os nossos pés vão estar apoiados a posição é esta atenção que vai haver tendência a fazer isto ok? não é isto que eu quero o que eu quero é isto olha olha como deu empurra para trás e sobe empurra para trás e sobe para estar a trabalhar o nosso tríceps é que ele nos cuda a Deus para não termos de ser princesas na praia ok? para não termos de fazer isto vamos trabalhá-lo que é para ele ficar bem forte sobe prepara já sabem é só descer e subir a cabeça sempre está em cima prepara e desce olha uma oito desce e sobe desce sobe desce e sobe desce e isso mais oito dois sete seis cinco quatro quatro três dois só mais um e olha senta quer pés dos e olha costas direitas só ficar aqui super fácil se for necessário pousar os pés no chão mantém a mesma ok? o importante é que as vossas costas não façam isto mantém aqui direita sobe sobe então super fácil fica três dois olha vamos atrás estica e corre quero não conseguir fazer este mas não e faz aqui ok? bora isso e sobe novamente aqui desce sobe desce e sobe desce sobe não se esqueçam pronto? só tirem o ramo ok? quando mais afastados tiverem os vossos pés mais intenso vai ser esse exercício ok? quatro três dois três três um cita e pica atenção as costas tá só? costas bem grandes se aqui tem uma divisão não é mal aqui tá? as vossas costas podem fazer muita força ou aqui pica cita bora aguenta olha pica atrás e já salve estica e corre e puxa boa eu ganho as opções que vocês podem buscar ok? bora mais uma e sobe desce Desce com os últimos outros 4 3 2 Mais um E olha, senta e fica Fica Este é mais do que fica Usa a força para trás e já sabe Estica 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 Isso Soca mais oito 8 7 6 5 4 3 2 Mais um E fica Olha, entreta bem as costas E vamos alongar Olha, senta-se com uma posição super confortável para vocês Ok? Podem puxar os dedos ao peito E entreta bem as costas Isso Bom trabalho pessoal Começar Este último exercício Faz doer triste Ok? E se vocês sentiram Um ligeiro desconforto da zona lombar É normal, está bem? Se nos doer muito É porque temos de fazer pausas Ok? Vocês estão percebendo Se for uma dor forte Você já sabe Pode fazer pausas Ok? Tudo bem? Uma posição super confortável para vocês Pode ser aqui Pode ser aqui Pode ser com as medas cruzadas Em um braço Fica Fica Se é assim Não é enfim Se eu beijar Se eu pôr E vai todo o resto E não me supe de prender Pra prender Falou Pra você entender Se é uma boa Olha Puxa mais para trás Estão descendo rica Pulo o pé Retorno A gestão Não me desmereu A salvação Não me desmereu Desculpeção Não me fui sincero A vida que eu leve Os dois 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 Fecha Olha Fechou o braço Fica Já sabe Se quiser Podem juntar a aula Ok? Esta foi mais jogada Na parte superior Vocês podem juntar a aula com isso Com uma aula Que você está um pouquinho mais perto Por exemplo Ou com uma aula Tendo no final Faça esta junção Não posso deixar mais um focado para vocês Ok? Puxa cá atrás E já sabem que são desafios Portanto se quiserem Adicione um desafio A seguir esta aula Para isto Encontre esta aula Um nascido Com uma aula Estirem Quanto é applied Desculpe Estirem Estirem Um defici réf Estirem Olha, estira-te aqui atrás, estica Entra aí, fixe Olha, estica bem de cima Estira-te, estica bem, para você terminar Deixa, descontra-te, senta as vossas costas em arrolar e fica Sobe Estica Desce Ora, vamos afastar os nossos pés E eu vou parar aqui pela propriedade Fica, mão para o chão Diga, mão para o chão Diga, mão para o chão Diga, mão para o chão Fiquei conosco Diga, mão para o chão Diga, mão para o chão Diga, mão para o chão